Olá queridos meditantes! Neste estudo sobre as ervas e as especiarias, onde nós podemos utilizá-las de várias formas, em especial os banhos, eu trouxe para vocês um tutorial muito pedido sobre como fazer o banho de ervas. Eu peço que vocês assistam ao tutorial antes de fazer qualquer tipo de banho, caso vocês não saibam fazer o banho específico de ervas, onde eu vou mostrar tudo direitinho como se faz. Como vai ser um tutorial? Peguem então papel e caneta e anotem aí que eu vou deixar explicadinho aqui para vocês. Gratidão por estar aqui! Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem gosta da magia das ervas e também eu espero vocês nas outras redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários, terei imenso prazer em poder ajudar. Gratidão e até o próximo vídeo! Assistam agora o tutorial! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON